Hoje, em A Escrava Isaura... O sargento está ocupado. Vai prender também a Condessa Isaura e o canalha do Miguel. Senhor sargento, escute, eu... Sinto muito, mas eu tenho que averiguar a denúncia. Na volta, o senhor não conversa. O tempo não vai lhe faltar, Henrique. Com gente dessa espécie, só se discute no tribunal diante do juiz. 8 da noite, na TV Brasil. Tchau, tchau.